Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 30, A Excelsitude do Nazareno Mestre Assim como negar é não encontrar eco em nosso ser daquilo que estiver sendo proposto, reconhecer a excelsitude do Nazareno Mestre será levado em conta sempre na mesma proporção do inserido em nossa vivência na manifestação do amor. É evidente que ele não pode ser mensurado, definido ou formatado pela lógica puramente humana. Jesus, embora seja uma individualidade espiritual, vive em total integração com o Cristo planetário da Terra. Tudo que provém dele traz o magnetismo da essência da vida planetária, por interagir eternamente com a cosmicidade do Cristo Pai. Cristo é uma consciência espiritual que percorreu o trajeto evolutivo-ascencional como todas as mônadas criadas por Deus, mas que já despertou de si todos os atributos da divindade. Um Cristo, ao criar um mundo, na verdade está revelando o pensamento de Deus, daí permanecer ligado à vontade criadora, o absoluto amor do cosmo, Deus. Jesus, o Nazareno Mestre, dentre as maiores autoridades morais que neste planeta estiveram encarnadas, foi quem melhor expressou o amor do Cristo Criador. Ele, o mais fiel intérprete do Cristo, filho do inequívoco absoluto no plano físico, era o prolongamento do próprio Cristo, canal humano divino a fluir a vibração do Cristo Amor. Ao reconhecer a excessitude do Nazareno Mestre, ao receber a divina indução, o salutar e pioneiro impulso objetivando o despertar da latência do humano encarnado, os compromissos assumidos com o alto, o sacerdote crístico, que desperta de sua essência a vocação missionária, torna-se-á um aglutinador de consciências, voltadas para o infinito. Da mesma forma, os homens de qualquer atividade, se imbuídos tiverem de bons propósitos, concebendo a grandeza luz do Mestre da Galiléia, receberão a mesma divina indução, visando aos mesmos objetivos. Assim, não é o rótulo da atividade-tarefa que gradua o homem a ter acesso ao imponderável, mas a sua intenção, a sublimidade do seu propósito. Os detentores, com maior cota de responsabilidade, afirmam as sagradas fileiras, têm a guarda do tesouro, único e indivisível, os ditames do Cristo Pai, que lhe foi confiada bem antes que o seu legítimo destinatário, o Nazareno Mestre, dela tomasse posse. Portanto, sabedores que são que, somente aos fortes e capazes, Deus confia a direção dos homens, devem ater-se à sua razão missionária. Será portador da palavra glorificada, passada por ele, o meigo Jesus, quem conseguir manter a temperatura do amor crístico em si, a fim de poder aquecer seus adeptos, ouvintes e simpatizantes com a palavra sóbria e convincente da renovação cristã. Os adventos crísticos se farão ressoantes em todas as desarmadas consciências deste orbe, sem ferir a suscetibilidade dos homens, povos ou nações, mas com base na lógica da lei de Deus. Procuram conduzir o ser humano a aceitar o convite pela compreensão, pela logicidade. Por conseguinte, não depende de intérprete de acordo com as conveniências nem com as etnias. O cristianismo renovado pretende despertar a força crística no homem, a fim de que ele, por esforço próprio, consiga romper o véu que encobre as verdades eternas, pois sabido é que a verdade faz parte de um campo da consciência, cuja frequência deve ser alcançada individualmente, por sintonia vibratória, através da harmonização com a divindade em si. Dessa forma, pelas vias do coração, o acionador em conteste da excessa espiritual, com o exercício, a prática que leva à efetiva realização da virtude, o ser humano consegue colocar a sua força superior a serviço da vida, Deus. Ao descobrir a imanência da divindade em seu interior, o homem vislumbrará e sentirá a excelsitude do Nazareno Mestre, o grão mestre do cristianismo, orientador da humanidade terrena e responsável pelo seu progresso espiritual, abrangendo todas as vertentes do conhecimento humano. Assim, todos dos quatro pilares da sociedade poderão sentir o impulso da esperança, da cristicidade e da orientação que conduz à paz interior. Ele, o porta-voz do Cristo, fala as filigranas da alma da divina profundeza do eu crístico, quando do sagrado silêncio da consciência do homem. Ao se penetrar um campo vibratório que permita a sintonização por afinidade de propósito, o que propicia a unificação com ele, o mestre amado, passa-se a senti-lo por ressonância. Por ser ele também o caminho, também a verdade e também a vida, os que pautam a vida nesses mesmos princípios, fundem-se na mesma correnteza, no mesmo campo, entoando o mesmo cântico de amor à vida, com a ameguice da maternidade e com a doçura da eternidade que nos aguarda a todos. Para conduzir o cristianismo renovado, necessário será compreender as leis da regência cósmica, cujo conhecimento em sua essência e integridade permitirá a unificação entre o humano e a divindade. Dessa forma, atingida a sintonização e a unificação, o humano encarnado será verdadeiramente um porta-voz do Nazareno Mestre. Nesse estado de equilíbrio, a mensagem crística proferida pelos arautos humanos expressará a cristalina verdade, que fará eco na essência da alma ouvinte, como um cântico divino de exaltação, de harmonia suprema, um incêndio de amor. É propósito do atual advento motivar o indivíduo a colocar o evangelho cristão na pauta do cotidiano como método da harmonização universal em que a divindade é revelada pelas divinizadas ações dos homens, de forma que cada ato, cada atitude, cada gesto expressa a poesia sublime do amor do Cristo Pai vivido por Jesus. Assim, somos projetados a vislumbrarmos no horizonte a excessitude do Nazareno Mestre, e para representá-lo, bastará entrarmos no fluxo visivicante que dele emana, angariando, por simpatia, o magnetismo aglutinador, provindo de seus ouvintes, como fizeram a ele há dois mil anos. O convicto mestre desarmava os ouvintes com seu magnetismo e sua voz, acalentadora e terna, tinha a vibração da atração que provocava a dilatação de consciência e a consequente fusão mestre-ouvinte. A fé, em seu sentido cósmico de fidelidade à lei do Criador, é um estado de graça em que se confia naquilo ou naquele que se conhece ou reconhece capaz de inspirar confiança. Ter fé, a ponto de entregar-se aos cuidados do Mestre Jesus para a divulgação e sustentação de sua proposta adventista, é ter visão ampliada, conceber o Eterno, o que permite abrir a visão interior, os céus se revelarem e aparecer fulgurante o pensamento de Deus na consciência do homem. O advento do Cristo dá vida à fé, tornando-a um ato criativo por excelência, arrancando das profundezas do Espírito a impulsão para o desenvolvimento do Divino e a participação ativa na obra do Pai, criando novos hábitos, de forma que a fé da contemplação monástica ou conventual seja substituída pela participação consciente na obra do Criador. Jesus, o excelso mestre e aroto da divindade, é um condensador sideral a receber do Cristo a eterna fonte planetária, uma torrente de luz e força e energia a irradiar para o mundo. Mas ele precisa que os receptores humanos de maior amperagem absorvam a irradiação da energia advinda do Cristo, a qual é decodificada por ele e, na condição de transformadores encarnados, nutram os demais homens da Terra através de um círculo aberto, sem preconceito, sem restrições, sem fronteiras, pois o influxo divino é potência eternamente ativa na criação de Deus Pai. Busquemos nos caminhos de nossa alma os registros de outros eventos, dos quais participamos ativamente, amparados pela luz do Senhor da vida, a mesma que nos ampara atualmente, ou seja, a luz que nos cerca hoje é a mesma que outrora nos envolveu, posto que inesgotável, imaterial, infinita e eterna. Avante, o Pai conta conosco.